Neste vídeo, eu vou te mostrar como eu fiz este porta-óculos com fecho em zíper. Bora costurar? Já tenho outros modelos de porta-óculos aqui no canal. Já falei que o zíper não é bem o meu fecho favorito pra esse tipo de peça, porque eu fico com um pouquinho de medo do zíper riscar as lentes do óculos, mas eu achei que vale a pena trazer aqui pro canal, justamente porque eu fiz uma peça um pouquinho mais longa pro óculos acomodar na parte de baixo e não ficar tanto em contato com o zíper. Fiz também o zíper chegando mais ou menos até a metade da peça pra não abrir totalmente e correr o risco do óculos cair daqui de dentro. Então, fica aí um desses modelos e aí você me conta qual que você gosta mais. Bora lá ver então como que eu fiz este porta-óculos com fecho em zíper. Materiais utilizados. Para o corpo, 20 por 25 centímetros no tecido estampado, na manta R2 e no tecido de poá. Pra alça de mão, 32 por 4 centímetros no tecido de poá. 40 centímetros de uma lateral do zíper de metro número 3. Um cursor. Passo a passo. Como eu vou fazer um quilting reto, unindo tecido estampado e manta, eu cortei maior do que as medidas que eu preciso. Eu vou fazer o quilting e depois eu refilo com 20 por 25 centímetros. Fiz marcações de 3 em 3 centímetros. E aí eu vou fazer um quilting reto, mas com ponto decorativo. Ficou assim. O uso do ponto decorativo dá uma delicadeza pra essa peça. Eu gosto de refilar o tecido e a manta só depois do quilting, pra ficar na medida certa e os cantos nos ângulos certos. Nos dois cantos de cima, eu vou arredondar, usando uma tampa de nescau que tem 8 centímetros e meio de diâmetro. Alinho a tampa com as margens do tecido e traço arredondado. Corto na linha. Da borda de baixo, eu vou fazer duas marcações. Uma marcação a 10 centímetros e outra a 11 centímetros. No outro lado, a mesma coisa. As marcações de 11 centímetros vão ser a referência do início e do fim da costura do zíper. Tô aqui com um dos lados do zíper. Este é o lado direito do zíper, que dá pra ver bem os dentinhos. E este é o avesso. Posiciono o direito do zíper com o direito do tecido. Deixo uma pontinha do zíper sobrando pra baixo da marcação de 11 centímetros. Vou alinhando o zíper e tecido até a outra marcação. Você pode alfinetar tudo ou deixar solto pra costurar. O que você tiver mais acostumada. Eu começo a costurar, não da ponta do zíper, mas da marcação. Primeiro, eu só vou fazer uma costura de segurança perto da borda pra prender o zíper. E aí, eu vou poder tirar todos estes alfinetes. Termino de costurar, só até a marcação. Vou arredondar os cantos do tecido de forro da mesma maneira que eu fiz com a parte externa, com a tampa de nescau. Mas, se você preferir, pode usar a parte externa como guia. Posiciono o tecido de forro sobre a parte externa, direito com direito, alinhando as bordas. Vou costurar a parte do zíper de costura a costura. Tô usando o pé-calcador pra zíper. Usando o pé-calcador pra marketing. Tipos do túrito de confort. Tipos doos em 토ado. Tipos doos em todo michael. Tipos do mesmo. Tipos do por peda. Tipos doos em todo mívero. Tipos doos em todo Kenny com ταRL. Ficou assim Eu acabei fazendo duas costuras Viro pro direito Quando eu vou costurar o zíper assim, em curva, numa peça forrada Eu posso fazer duas costuras A primeira, deixa os tecidos no lugar E a segunda, aí sim, mantém a margem de costura bem certinha Vou colocar o cursor Agora, viro tudo pro avesso Tô colocando uns alfinetes pra não abrir o zíper sem querer Eu acho que fica mais fácil alinhar tudo se o zíper estiver fechado Alinho só a parte externa, direito com direito Vou costurar a lateral e a parte de baixo Tá vendo? Eu vou puxando o zíper pra fora E eu tô usando a marcação de 10 cm Pra alinhar as duas laterais E ter uma referência pra posição do zíper Ficou assim Corta os cantinhos pra não fazer volume enquanto virar pro direito E agora eu vou costurar o forro Alinho o tecido direito com direito Eu vou costurar a lateral e a parte de baixo E aqui eu vou deixar nos três dedos pra usar a técnica de abertura Ficou assim Corta os cantinhos pra não fazer volume quando virar pro direito Vim com a sobra de costura na abertura Descosturo Viro pro direito Empurra os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada Vou fechar a abertura costurando a máquina Você pode dar pontinhos invisíveis a mão se preferir Ficou assim Empurra o forro pra dentro da peça Vou fazer um pês-ponto na boca do porta-óculos Então, tchau Um pês-ponto na boca do porta-óculos Ficou assim Vou fazer a alça de mão Dobro como se fosse viés Encontro as pontas do tecido ao meio Passei a ferro pra ficar bem vincadinho Vai ficar mais fácil pra fazer o acabamento depois Vou costurar as pontas abrindo as dobras Direito com direito Ficou assim Abro a sobra de costura vincando o tecido E agora eu refaço aquelas dobras que eu tinha feito antes Dobro o tecido mais uma vez Vou fazer uma costura perto da borda aberta Ficou assim Dobro a alça deixando a costura pro lado de baixo Mas não na área da costura Pra não ficar com muitas camadas Porque eu vou costurar na máquina doméstica Posiciona a alça na lateral da peça A uns 2,5 cm da borda Você pode deixar a alça virada pra cima ou pra baixo Vou costurar no cantinho da alça Eu gosto de costurar a alça agora Com a peça quase pronta Porque essa costura ajuda a unir parte externa e forro E ficou assim Já aproveitei e passei o porta óculos a ferro Numa temperatura não muito alta Pra não danificar a manta E aqui olha como ficam os óculos de grau Os óculos ficam protegidos de riscos e quedas Na hora de abrir e fechar a peça Eles podem ficar acomodados na parte de baixo Sem contato com o zíper Pra não riscar as lentes Aqui cabem óculos maiores Como os óculos de sol E aí, gostou desse modelo? No final do vídeo eu vou deixar outras opções Dá uma olhadinha E não esquece de me contar qual que você gostou mais Porque eu vou adorar saber Se você chegou até aqui no vídeo Escreva nos comentários Por que você não olha pra mim? Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial Já curtiu o vídeo? Tá inscrita no canal? Ativou as notificações? Compartilha com a sua amiga que usa óculos de grau De leitura, de sol E se você puder e quiser ajudar o canal a crescer Clique em valeu ou seja membro Obrigada por assistir Beijocas E até o próximo vídeo